Gonçalo Figueiroa e Ricardo Faria em Ford Ascore MK2 foram os mais rápidos dos dois dias de prova na Marinha Grande. A dupla venceu todas as especiais, à exceção da última. Correu super bem, divertimos-nos bastante, tentámos proporcionar um bom espetáculo do princípio ao fim. Tivemos algumas dificuldades com as zonas mais sujas, mas é o normal deste rally. Por isso, sim, foi mais um, é a oitava participação deste rally e terminar assim foi o que nós mais podíamos querer. O segundo posto foi ocupado pelo BMW 320i de Manuel Alves. O piloto navegado por António Mendes Coelho rodou sempre dentro do top 3 e ao longo do rally Orera 2º, Orera 3º. Lugares que discutiu com Frederico Monteiro e Paulo Santos. A dupla do Peugeot 206 GTI subiu então ao último grau do pódio. Tiago e Fernando Pereira foram quartos, primeiros no que diz respeito às contas do campeonato promo. Paulo Soares e Pedro Alves fecharam o top 5. Alfredo Moreira e Miguel Leal são atualmente os líderes da tabela classificativa do campeonato promo de rallies, que segue agora para a penúltima prova da temporada no rally de Vila do Bispo a 22 e 23 de outubro.